No Carnaval 2023, eu levei meus amigos russos para o Sambódromo em São Paulo e lá, uma das escolas de samba estava cantando sem fim uma música que o chiclete puro ficou na cabeça pra caramba A vida boa na João Pessoa João Pessoa tem comida boa João Pessoa, João Pessoa Beijos pra João Pessoa Juro, essa representação gerou muita curiosidade sobre a capital de Paraíba Estado com bandeira mais misteriosa do Brasil que eu conheço Lá escrito Nego, Nego, Nego Não sei como ler, não tenho acento Então já deixe seu like, se inscreve no canal e bora desportar mais uma capital nordestina João Pessoa Na verdade, meu interesse por João Pessoa surgiu ainda antes daquele carnaval Quando eu conheci várias pessoas que foram para João Pessoa, não só nas férias, mas para morar O que tem essa cidade que atrai pessoas de diferentes regiões e está virando um verdadeiro refúgio das grandes migalópolis para tanta gente? Nessa viagem para a capital da Paraíba, eu entendi todinho e agora vou mostrar para vocês Quem sabe você vai assistir e já começar a fazer as malas? Eu sempre gosto de começar meus passeios pela cidade Nas praças centrais, onde a cidade foi fundada, onde ela começou O que vocês chamam no Brasil? O centro histórico, né? E agora eu peguei o Uber de lá de Praia de João Pessoa e fui agora para o centro histórico Passei área de comércio Depois entrei no centro histórico e eu percebi na hora que a gente já entrou no centro histórico Pela arquitetura, é claro Prédios lindos Pela esse chão, né? Que é diferente, isso no centro, assim E fiquei muito, muito surpresa que absolutamente tudo foi fechado E hoje não é domingo, não sei porquê, mas centro histórico de João Pessoa Mesmo sendo lindo, eu iria ir aqui tirar fotos Eu já cheguei, na verdade, vou tirar fotos Mas olha, gente, eu estou literalmente aqui sozinha Gente, por que vocês não querem ir aqui? Ah, que legal! Onde estão todas as pessoas escondendo? Cadê todo mundo? Sumiu! Aqui na Praça Central tem um Hotel Globo Isso é lindo! E aqui na Praça Central tem a única baraca que está vendendo alguma coisa Tem gente trabalhando aqui no centro Me explica, vocês saem daqui? Não Vocês não é da Paraíba? Não, sou daqui Os moradores daqui e a gente Ah, vocês moram aqui mesmo? São vocês que chegam para visitar esse ambiente É, eu só queria fazer uma perguntinha Cadê a galera? Porque aqui na verdade o movimento é mais de manhã Aqui tem um ônibus que elas vão É turista? É turista, é Eles visitam aqui a lojinha do artesanato Lima Aham O Hotel Globo E os moradores mesmo, das cidades São os moradores daqui Só que moram aqui Então não tem muita vida no centro Não E como você está gostando de morar aqui sozinho? Infelizmente, o lugar é lindo Tipo, eu estou não exagerando agora Eu gosto da arquitetura História Interessante E não é aqui que foi a cidade afundada? Gente, a gente tem que preservar nossa história O Brasil tem uma história difícil e linda ao mesmo tempo Igual na velas brasileiras Então vamos apreciar, né? Vem, na próxima vez quando vai para a Jópsula Não pula o centro Visita o centro histórico Tem café Tem mais comércio no centro E tem clima absolutamente louco na Paraíba Que muda, ó Assim, assim Eu estava na praia lá 20 minutos atrás O sol estava batendo O céu azul, vocês viram, né? Eu acabei de chegar aqui 20 minutos depois Chuva Mas daqui a pouco vai mudar Porque de manhã também estava chovendo Depois bateu o sol E limão Comida de graça Isso a gente gosta Parece que estou gravando no outro dia Mas não Passou 10 minutos Clima mudou O céu azul Vamos entrar nesse prédio Construído 119 Hospedou pessoas importantes Como Brokope Ferreira Bibi Ferreira Presidente Ernesto Guizel Seus salões Panquetes Vai receber outra pessoa importante Rossini Que estuda português Caracas Cada vez quando eu passo um lugar assim Eu imagino a música clássica Tocando na minha cabeça E aqui as pessoas Com vestidos lindos Indo para Apreciar O pôr do sol brasileiro Eixe Maria Mas que vista privilegiada é essa? Que bom que esse prédio não ficou abandonado E está agora O museu Espaço criativo E ainda tem jardim Espaço bacana Ah esse Que barulho é esse? É o trem? Tem trem? Gente do céu Vamos ver Vamos ver Cadê o trem? Não dá pra ver daqui Achei as linhas de trem Eles existem? Olha Tem tudo Até um cara meio piloto Também temos Está de parabéns Preservando Rodovias Rodovias Treinavias Trein Ruas de trem Como se chama isso em português? Em russo É muito bom Nossa É muito bom Olha Achei guia Então me falaram Isso E esses Os dois prédios Os dois foram Até o hotel Isso O hotel Globo Foi fundado em 1928 Foi o primeiro hotel de luxo De João Pessoa Porque tinha luz elétrica Água encanada E o telefone De número 70 Quanto foi? Hospitou alguém Última vez? Até a década Final da década de 80 Início da década Sempre tudo Todas as coisas lindas Acabaram funcionar Nos anos 80 Algo deu errado Naquela época Parece que Tem uns quartos Alguns objetos Que sobreviveu Que essa Claro Quero ver Eu amo coisas Velhas Históricas É verdade Quer dizer Às vezes não É Cada quarto Tinha uma geladeira da época Que é um filtro de porcelana inglês Aham Um espelho de cristal Estilo veneziano Meu Deus Olha isso E aqui tem uma curiosidade Que é essa gaveta na mesa Quando chegava alguém Na sua casa Que você estava Num momento de refeição Como a comida era muito escassa Você guardava o prato cheio E ia atender a pessoa Os parentes visitavam os outros Normalmente na hora da refeição Então guardava-se Nossa senhora Mas não pense que eu sou aquela gringa Que eu só falo da arquitetura Museus Aquele negócio chato Eu gosto de descobrir todos os lados do Brasil E das cidades brasileiras Então Agora estou aqui no centro comercial do jogo Pessoa Vou dar uma olhadinha como funcionam as coisas aqui Pode ser até comprar alguma coisa Oi Esse peixinho que é Quanto é esse peixinho? De 5 e de 7 Mais uma vez? De 5 e de 7 Eu estava pensando que você quer comprar esse peixinho para mim Eu estava pensando que você quer comprar esse peixinho para mim Tem 5 e 7 Não quero E depois a gente vai ver os artesanatos Epa Estamos na orla de Tambau Porque as pessoas são bastante famosas Eu só cheguei para ver os artesanatos porque medicamentaram bastante E aqui a lelele acontece Galera empalgada pra caramba Não Porque somos a junina Tradição Não Baixe palma galera Agora sim Lindos 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 Amo Amo Tradições maravilhosas Eu gosto quando a galera guarda as tradições Essa é a melhor parte Mas cadê artesanatos? Eu preciso imã E pode ser alguma coisa Para mim também Caramba Da minha vida Que legal Agora fala a verdade Assistindo esse vídeo sobre João Pessoa Você está prestando atenção no que eu estou falando? Ou você só está prestando atenção na minha camiseta maravilhosa? E agora nesse muletom bacana, não é? Se você gosta do meu conteúdo Do meu trabalho E tudo o que estou fazendo Agora tem uma ótima forma para mostrar Que você também é da comunidade Da família da Olga do Brasil Eu abri uma loja online Onde você pode comprar Essa camiseta maravilhosa Que eu estou usando na vídeo Ou esse muletom estiloso Ou pode ser esse copo térmico Para sua cervejinha Vai no site Olga do Brasil.com Tem várias opções diferentes Diferentes tipos de roupas E acessórios para todo mundo Sem dúvida você vai ter o que escolher Lembrando que comprar na loja Olga do Brasil Você está ajudando para mim Continuar a fazer o que eu estou fazendo Gravar mais sobre o Brasil Produzir mais conteúdo E postar mais vídeos Então não perde o tempo O link para o site no descrição do vídeo Mas na verdade o nome do site É tão fácil que é difícil de esquecer Segue o Instagram da loja Para saber das novidades Descontos e novas coleções Novas coleções estão chegando Boas compras E vamos voltar para o vídeo Joaquim Eloá Pedro Você trabalha aqui? Tem Olga? Coloca o maior nome Você é o bichão mesmo Doido Eu não vi nas outras regiões do Brasil Desse tipo de Marrom com branco Aqui vocês tem também Muitos brinquedos Tem alguma coisa para Ibana? É o algodão colorido Daqui da Paraíba Ele nasce esse tom manuzinho Você é daqui mesmo? Sou daqui É bom morar no João Pessoa? Muito bom Você gosta? Eu gosto Qual que é o lado bom da cidade? As praias Tem o centro histórico também Muito bonito Principalmente E o pão do sol É verdade Eu vi no prédio de jacarema Mamma mia Vixe Muito bom É verdade Obrigada Galera Me falaram que isso são expressões nordestinas Não sei se isso é verdade Tá, ele sou I Meiga Quem nem conhece de mula Em periquí Tá Da Aperei da gota Dibes Teu se tenho a cara Isso até dá pra entender Mais ou menos Eu quero É que É que Tudo errado Tudo errado Olha só que desgraça Quantos porcentos eu entendi? Eu entendi a palavra Eu sou Tenho Deixe pra lá Deixe pra lá Vamos dar uma olhada nos artesanatos Isso que eu muito gosto E eu gosto que no nordeste artesanatos Eles são Tipo Feitos aqui mesmo Esse negócio Como funciona Peraí Peraí Deixe Ai não deu certo Não tô conseguindo Deixa eu tirar pra você Nossa senhora Que difícil esse brinquedo Deixa eu tirar E você vai brincar à vontade Cabe uma mão? Cabe a mão É porque você tem que soltar aqui Ah Agora eu entendi Caramba Isso é bom Agora melhorou Se você ainda não deixou lá Like Como assim? Deixa o like Se inscreve no canal Vixe Uish Boa gente Como é seu nome? Jaqueline Jaqueline Obrigado Jaqueline Deus se bendiçoe Curte Como por Chile Beijo no coração Não tá dando certo não Não tá dando certo não Antes de viajar pra Joao Pessoa Eu botei no Google Joao Pessoa Lugares, turísticas e tal E se vocês já fizeram a mesma coisa na sua vida Ou vocês assistiram qualquer conteúdo sobre Joao Pessoa Com certeza vocês já viram essa imagem Quando eu vi pela primeira vez Eu não entendi nada E um navio espacial É um prédio de outro mundo Só chegando aqui em Joao Pessoa Eu já dei um Google Cheguei no lugar certo E descobri que isso é um hotel Isso foi um hotel, gente Tambaú Hotel Um lugar misterioso Pra mim é misterioso Por isso eu cheguei hoje aqui De manhã pra gravar de cima Esse monstro Esse milagre de arquitetura Um dos objetos arquitetos mais estranhos e deslubrativos que já vi no Brasil Acabei de descobrir que hotel realmente estava funcionando durante um bom tempo grande E na verdade acabou se quebrando só agora na pandemia Não sei se é pra vocês um prédio normal ou uma arquitetura geral Mas pra mim Meu Deus do céu Claro que quando eu vi pensei que lembra muito a arquitetura sovética Tem muito toque de construtivismo sovético O Google tá falando que é isso mesmo Primeiramente ele ocupa um espaço inexplicávelmente grande E fica fechado Ele tem que estar aberto Hotel, feira, praça de limitação Não importa Mas alguma coisa tem que estar dentro E pra jantar eu veio da Orla Pará Como que chama esse lugar? Parque Cabo Branco Me recomendaram demais Falaram que tem que ir Você tem que ir o russo no Cabo Branco Tem que ir E eu vou dizer que eu vou Caramba da minha vida Tudo isso é uma praça de alimentação gigantesca Olha gente E olha como bonitinho e tudo arrumado Quantas opções de comida Mexicana, italiana, creperia francesa Arroz baiano Acarajé baiano Pastel K-pop Sorvete na chapa Chapa Por enquanto quero dizer oficial Isso é a maior praça de alimentação ao céu aberto Que eu já vi no Brasil E eu já visitei várias cidades Vocês sabem disso Se na sua cidade é maior Fala nos comentários Mas por enquanto João Pessoa tá na frente de todo mundo Até nem musical vivo Obrigado pelas dicas Deus abençoe todo mundo Que deixe pra mim as dicas Nas suas cidades Bom dia Amigos brasileiros Vamos ver a cereja No bolo Que se chama João Pessoa Aqui mesmo Na praia Tem um baú Onde a galera mora E tudo acontece Eu tô com cara de sono Não presta atenção Você tem a opção Curtir a praia Cadeira Guardação Ou pegar um desses Catamarã Barcos Não sei como se chama E vai até Piscinas Naturais Que é aqui na frente mesmo Eu sou você presente Eu também Bora Sou 10 minutos Da uma das orlas principais da cidade E você está nas piscinas naturais Nem preciso fazer passeio E ir longe Gente Ai peixinhos 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 Agora galera De quem te sere É o seu momento As piscinas naturais Se chamam Picalzinho Não sei pra que E a gente fala que é a piscina naturais Mais linda Toda paraíba E é linda E é linda mesmo Não sei tanto peixe Deixa eu tirar foto Te mostro Meu Deus do céu Eles querem comer minhas coxas Deixa eu botar capa na câmera E gravar process Antes de mudar para o Brasil Nunca sabia dessa cultura De passar o dia Nas piscinas naturais E não na praia Claro que um gringo Só conhece a praia Gente E esse catamarã Era tal equipado Com brinquedos Bebidas E galera muito animada Até tabagã Foi incluso Olha isso Várias gente Ficou fora Porque estavam com medo Mas como eu já paguei Ingresso para catamarã Então decidi aproveitar tudo Uhul Resumindo galera Posso confirmar que A vida é boa Na João Pessoa Só faltou deixar o like Por esse vídeo Se inscreveu no canal E assista outros vídeos Da minhas aventuras nordestinas Acessa o link da minha loja E compra camisetas Maravilhosas Como estampas Maravilhosas Caramba da minha vida Vocês vão pirar Eu perei Beijo no coração Tchau 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 Tchau